Black Myth e o Kong finalmente está entre nós, depois de 4 anos aguardando, e quer saber? Não. Pros mais negativos e que estavam torcendo pro fracasso do jogo, não, galera. Ele não foi nenhum Cyberpunk 2077, como muitos estavam imaginando, não. O jogo é real, existem até ressalvas, a gente vai falar sobre isso aqui, mas no geral, ele tá muito legal. Agora são 4h16 da manhã do dia 20 de agosto, né, dia do lançamento do game de 2024, e nesse exato momento, nós temos simplesmente mais de 1 milhão e 400 pessoas jogando o game só na Steam. Fora os dados, né, de jogadores do console, que eu acho que nem tem como puxar isso aí, né. Bom, galera, como eu prometi pra vocês, eu iria fazer, né, um vídeo com as minhas primeiras impressões logo depois que eu tivesse ali o meu primeiro contato com o game, e é pra isso que a gente tá aqui. Não é uma review, então vai ser mais um bate-papo mesmo, rápido, do que qualquer outra coisa mais detalhada, beleza? Todas as minhas impressões, elas serão baseadas na versão de PlayStation 5, que é, né, a versão onde atualmente eu tô jogando o game. Não sei como está o jogo no PC, beleza, pessoal? Eu não joguei lá. Eu quero aproveitar pra agradecer cada um de vocês que pôde acompanhar a nossa live de lançamento do jogo. Nós tivemos aí um pico de 3.600 pessoas assistindo simultaneamente, e foi, sem dúvidas, o recorde aqui do canal. Muito obrigado por tamanho carinho e amor pra com a gente, pessoal. Isso vai ficar gravado pra sempre no nosso coração e na nossa história. Eu agradeço de verdade. Bom, vamos lá. Meu tempo de jogo, né? Eu tô agora com 5 horinhas de jogo, tá? Tô com 5 horas de game. Quem acompanhou a live acompanhou essas 5 horas. Tô jogando, como eu falei, no PlayStation 5. E quero comentar com vocês aqui o que, né, tá sendo a minha experiência. Mas de início, eu acho que tirar o elefante branco da sala, né, E o que todo mundo quer saber é se o jogo, ele está rodando bem ou não no console, no PlayStation 5. E galera, não se preocupe. Ele está rodando, sim, muito bem, tá? Existem problemas de performance? Sim, existem, e isso é importante a gente ressaltar. Mas não está injogável, intancável, como muita gente imaginava. E pra ser bem sincero, ele tá muito melhor do que eu particularmente estava pensando, né? Eu estava com muito medo do game vir com problemas, dele não representar nem de longe, né, o que a gente já vê nos trailers, enfim, do PC e tal. Mas não, galera, tá bacana, tá? Quem acompanhou a nossa live tá ligado. Tudo esse conteúdo que você tá vendo ao fundo, né, está gravado, foi gravado, né, no PlayStation 5, pra vocês terem uma ideia de como ele está no console. Bom, a primeira coisa que eu tenho a comentar com vocês são os modos gráficos do jogo, né? Bom, graficamente falando, no geral, o jogo é muito bonito, tá? Ele é muito bonito, e eu acho que, assim, o primeiro boom que você vai ter vai ser logo no comecinho, quando você tá lutando com aquele lobo, né, aquele lobo grandão, cinza e tal, você vê as partículas, né, os pelos, enfim. Tá muito bonito o game, e ele é, sim, aquilo que estavam prometendo, tá? Os modos de jogo é o seguinte, eu nem sabia, mas existem três, tá? Existe o modo fidelidade, né, que é o modo ali onde você vai jogar o game com uma resolução maior e um FPS menor, no caso ali, eu presumo que seja 30 FPS, né, você tem o modo desempenho, que seria o contrário, né, ele reduz ali a resolução pra você ter uma taxa de quadro, um FPS mais alto. E você tem também o modo equilibrado, que no momento eu não tô entendendo muito bem pra que ele serve. Por que que eu digo isso? Galera, é o seguinte, tá muito ruim a resolução. Então, ele cai drasticamente ali pra o que eu acredito ser 720p, e se não for isso, é pouca coisa mais, né, maior que isso. Fica tudo borrado, então, eu particularmente não gostei. Joguei um pouco no modo desempenho, tá? Só que qual que é o meu problema, pessoal, com o modo desempenho desse game? Galera, independente do modo que você utilizar, fica claro que esse jogo tá usando muito do FSR da placa AMD que tem no PlayStation 5. Então, sim, ele tá tendo, sim, uma... como é que fala, mano? Um upscaling, né? E isso fica notável, principalmente em alguns momentos de água corrente. Fica notável quando você tá usando, principalmente, o modo performance, que aparecem muitos artefatos na tela. E eu já falei sobre isso num vídeo recentemente, muita galera, ah, onde já se viu? Fica procurando pelo em ovo. Galera, se você não consegue notar isso, putz, cara, que alegria, entendeu? Tá tudo bem, né? Mas pra quem consegue notar isso aí, incomoda. Então, assim, o modo desempenho, ele vai te dar um FPS maior, sim, né? Só que ele vai trazer alguns artefatos ali na tela em momentos rápidos, tá? Você tem também coisas como essa daqui que você tá vendo. Tá vendo ali? Bugzinho de imagem. Tá vendo? No modo fidelidade, ó, não tem. Né? Dependendo do monitor da TV que você vai utilizar, você nem vai notar isso aí, entendeu? No meu caso, como eu fico muito próximo da minha TV, ela é uma TV 4K, isso acaba me incomodando. Mas isso é muito meu. Então, eu, Kalil, eu preferi jogar a 30 FPS, né? Com uma resolução maior. Só que o jogo, ele tá tão fluido, essa é a real, tanto que até no chat, algumas pessoas comentaram ontem sobre isso, ele tá tão fluido, que muitas das vezes você nem se sente mais incomodado incomodado a estar jogando a 30 FPS, porque está um pouco a mais disso em certos pontos, tá? Existem quedas de FPS? Existem, tá? Independente do modo que você tá usando, existe queda de FPS, sim. E nada assim preocupante, pelo menos até o momento, com essas 5 horinhas, nada foi tão grave, vi menos em um boss específico, que é aquele boss cabeça de bebê dourado. Tem um momento ali que ele começa a sumonar um monte de bicho, um monte de coisa na tela, e ali o negócio pega. Foi quando eu senti pela primeira vez o PlayStation 5 nesse game não tancando. Ele penou, né? Penou mesmo. Depois disso, foi tranquilo. Não tive mais problemas, pelo menos até o final do capítulo 1. Galera, nessas 5 horas, é até legal já comentar sobre isso, eu só fiz um capítulo. Os capítulos são grandes mesmo, né? Algumas pessoas falaram que demoraram aí 8 horas, 9 horas pra fazer 100% de um capítulo, e eu duvidei. Agora eu não duvido mais. Porque, embora eu tenha explorado, eu não acredito que eu fiz 100% de tudo que tinha ali no mapa pra pegar. E eu demorei mais que 5 horas pra terminar. Então se prepara, que eu não sei quantos capítulos são, mas fato é que é grande sim pros capítulos, e isso eu tô achando muito legal. Então assim, quanto a gráfico, tá, pessoal? Tá jogável pra caramba, entendeu? Você vai gostar de jogar o game. Não se importa com artefatos na tela, você não liga pra isso, ou seu monitor é pequeno, mano, você prioriza, né, o desempenho, beleza, vai lá, joga no modo desempenho, tá? No meu caso, como isso me incomoda, tá muito perto, eu tô jogando no modo fidelidade, tá? Ambos estão bem legais, tendo apenas essas quedas que você nota em algum momento, mas no meu caso, a mais drástica de todas foi nesse boss específico, tá? Eu acredito que a gente vai ter ainda vários patches de correção e melhorias de desempenho no game pra deixar ele ainda melhor, tá? Mas se eu falar pra você que tá injogável, não, não tá injogável, tá? Tá jogável, tá bacana, dá pra você se divertir, eu tô adorando até o momento. Me perguntaram durante as lives, e eu aproveito aqui pra poder falar também, né, se aquele lance de mapa tá me dando problema. Bom, pelo menos no primeiro... Bah, pra quem não sabe, né, o jogo ele não tem mapa, tá, pessoal? Ele é que nem um Souls-like nesse sentido, né? É que nem um Bloodborne, é que nem um Demon's Souls, você não tem mapa, é que nem um Sekiro, tá? Isso me atrapalhou. Olha, dizem que depois do primeiro capítulo a coisa se abre mais, então talvez eu ainda não seja a melhor pessoa pra te dizer, mas da experiência que eu tive até agora, no primeiro mapa, né, eu não tive problemas nenhum com esse quesito de, putz, me perdi total, não sei onde eu tô, toda vez que eu precisei voltar, eu consegui, até porque a cada Bonfire, que você encontra, é possível fazer viagem rápida, então tá bem tranquilo, e isso pelo menos não me preocupou, talvez não te preocupe também. A partir, né, de hoje, mais tarde, quando nós continuarmos a live, provavelmente vamos encontrar os mundos mais abertos, digamos assim, e aí eu vou dizer com mais propriedade, mas por hora, tá super de boa. A dificuldade do jogo, a impressão que eu tive, galera, é que ela vai escalando, tá, conforme você vai jogando, vai passando os bosses, mais mobzinhos poderosos vão aparecendo, e você vai tendo mais dificuldade, ele começa bem fácil, a ponto de você falar, putz, mano, não é possível, tá muito fácil, e várias vezes na live eu falei isso, falei, nossa, galera, tá muito fácil, esses mobzinhos aqui, bem bestinhos, a gente mata com dois, duas bastãozadas, os bosses são bem de boa, e realmente, até agora, só teve um boss, que foi o boss final, do, da primeira fase, né, do primeiro controle e tal, que eu tive mais dificuldade, mas do resto, cara, todos os outros meia dúzia que eu encontrei por trás foram bem tranquilos, só que uma coisa que eu notei, é que a cada boss que você vai encontrando, mais difícil eles vão ficando, então eu acho que conforme eu for continuar, né, avançando no game, vai escalonando isso aí, o que é legal, tá, mas, pô, Khalil, é igual um Souls-like mesmo, da vida da Fron? Eu não achei, até o momento, tá bem mais ameno, tá tranquilo, e não é Souls-like mesmo, é mais hack and slash mesmo o negócio, tá, voltando um pouquinho pra questão gráfica, né, é legal eu comentar também, as coisas que não foram legais que eu encontrei, como por exemplo, ali, a questão de renderização lenta, é, tem bastante coisa, é bastante textura, né, principalmente nas rochas, pedras, que elas estão demorando carregar, e isso, independente do modo, tá, eu testei colocando no modo fidelidade, também no modo desempenho, é a mesma coisa, ele tem um atraso de renderização pra aparecer a textura, e isso é algo que eu comentei, né, lá no, na review do, da preview, na verdade, né, do Final Fantasy Rebirth, e aqui eu não poderia deixar passar, realmente existe isso na versão de console, não sei como tá no PC, mas no console, no PlayStation 5, a gente tá tendo esse probleminha assim, ah, Kalil, eu nem ligo, eu nem percebo, não, então, show de bola, né, mas eu percebi bastante texturas faltando, ou carregando tardiamente, espero que eles corrijam e melhorem isso aí, mas está sim agora no lançamento, tá, uma coisa que bastante gente reclamou assistindo a live, é o tamanho da legenda, ela não é personalizável, tá, você não tem como aumentar a legenda, e isso é ruim, principalmente pra nós que transmitimos o game, porque muita gente assiste ali do celular, e quase não consegue ler o que tá escrito, não há como aumentar a legenda, já tô avisando, e é algo que eu não gostei, espero que eles melhorem isso futuramente, né, o gameplay do jogo em si, o combate, como era de se esperar, galera, é muito gostosinho, é sério, é muito gostosinho, tem sido divertido, tanto enfrentar os mobs, como também os bosses, tá, tem sido muito bacana, os poderes que você utiliza, as transformações, é verdade, tá, é verdade, cada mini boss, digamos assim, que você derrota, é possível você usar, não necessariamente você transformar, e ficar ali por um tempo, utilizando a sua forma, mas sim, utilizar rapidamente, saca, existe sim, boss como aquele do fogo, onde a gente pode transformar, e ficar alguns minutos ali, utilizando, mas existem os outros bosses, que você consegue sumoná-los, em momentos específicos, em momentos específicos e rápidos, quando enche uma barrinha no HUD, você simplesmente aperta ali, dois botões, você se transforma rapidamente, num boss específico, que você vai selecionar, no menu do jogo, qual você quer, você usa o golpe dele, e já volta ao normal, então é real, esse lance do estilo Mega Man, de detonar o boss, e sugar, né, o seu poder, a sua forma, isso é bem real, e ajuda bastante, existem vários, pelo que eu entendi, por hora eu consegui, o poder de três, né, e que é um sapo, tal, inclusive aquele sapo, muito louco, que a gente já viu nos trailers, né, é o sapo, um outro cara, que fica soltando umas cobrinhas lá, o bebê cabeçudo, é, aquele azul, né, e tá sendo bem legal isso aí, é real, por hora, quanto ao mundo semi-aberto, o que eu tenho achado, galera, realmente não é, boss rush, tá, o lance de você, sair de um boss, entrar em outro, sair de um boss, entrar em outro, não, existe todo um caminhozinho ali, pra você ir, uma exploraçãozinha, tal, mas ficou claro pra mim, que o foco do jogo, é sim, bater, em inimigos fortes, que vão ter uma barrinha ali, os famosos bosses, ou semi-bosses, tá, o foco do jogo, pra mim, ficou claro que é isso, só que não é um boss rush, onde você não tem uma história, você não tem um caminho a seguir, onde você só sai de um, e já entra em outro, simplesmente ali no menu, não é isso, não é aquele modo novo, de Stellar Blade, tá, realmente, você tem ali um caminho, você tem uma história, existem alguns contos, que são, passados pro jogador, através de animação, pelo que eu vi, né, umas animações bem legais, com umas canções, ao fundo, chinesas, tal, tá bem legal, tá, por hora, assim, tá muito interessante, interessante, eu não vou dizer pra vocês que, putz, mano, o jogo não, é, o jogo é aquilo que eu esperava, tô gostando pra caramba, não vou falar, eu vi que teve pessoas vindo, vendo a live, ah, isso aí não é pra mim, tal, não, tá tudo bem, tá, mas, como eu já imaginava que ia gostar, é isso mesmo, cara, eu tô gostando, eu tô gostando, o jogo é muito bonito, o jogo é muito divertido, né, pelo menos, eu tô gostando muito dos combates, tal, e é aquilo, nós ficamos 5 horas na live, e foram 5 horas que não enjoaram, por quê? Lembra daquela análise que uma vez o cara comentou que, por mais que você tenha vários inimigos pra enfrentar com barra grande, né, com boss e tal, pá, é, não, não sente aquele sentimento, aquela coisa de canseira, puta, enjoar, cara, nessas 5 horas, eu só quis mais, mais e mais, porque até então, né, o lance de cada boss, cada inimigo, ter a sua particularidade no moveset, no estilo, no design, cara, parece que é tudo novo, e é realmente tudo novo a cada combate, né, a cada combate você tem que reaprender a jogar, né, então isso tá sendo muito legal, eu enfrentei, eu acho que um, realmente, eu acho que uns 5, 6 bosses até agora, né, nessas 5 horas, né, e, putz, mano, tá muito louco, tá muito louco, eu não vejo a hora de enfrentar mais 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e tal, galera, quanto a troféu, né, eu me lembro que foi comentado uma vez que tinha 81 troféus e tal, eu não sei como tá isso no PC, mas no Playstation 5 não é isso, são 36, é, 36 troféus no Playstation 5 e é isso, tá, me parece que se realmente era 81, tiraram muita coisa pra versão de console, e é isso, 36, lembrei de um ponto negativo aqui, que o jogo, ele tem aparentemente muito popim, popim o que que é? Atraso de renderização também, né, só que nesses casos em específicos é onde o cenário vai aparecendo pra você de maneira atrasada na sua cara, tá ligado? Tá vendo aí? Olha lá aquela parede lá no fundo, nota que vai aparecendo as coisas e vai sumindo, né, vai aparecendo conforme eu me aproximo e desaparecendo conforme eu vou saindo, conforme eu vou ficando distante dela, então assim, existe muito disso, tá, eu tenho notado bastante, isso incomoda algumas pessoas e isso não incomoda outras pessoas, no momento, isso tá tendo. De tudo que eu falei aqui, né, são as minhas primeiras impressões e tal, quais os pontos positivos? Os pontos positivos pra mim é que o jogo, ele é bonito, ele é gostoso, o gameplay dele é da hora, a trilha sonora tá bacana, a história realmente tá um pouquinho assim e tal, porque parece que ela é jogada fragmentada mesmo, mesmo, tá? Embora tenha cutscenes, embora tenha não sei o que e tal, a história, pelo menos até o momento que eu tô jogando, eu tô juntando as coisas pra poder entender o que que tá rolando ali, não é, pelo menos pelo que eu tô entendendo, não é pega na mão assim como eu tava imaginando, eu tava imaginando que a história ela seria contada assim como, né, mas não é, tá? Rola alguma coisa lá no início, a gente descobre quem é o nosso personagem, o que ele tá atrás ainda é uma incógnita, existem vários personagens que vão aparecendo, né, e contando algumas coisas que eu ainda não tô entendendo, mas como eu ainda não terminei a minha série do Jornada West, talvez é por isso, não sei, tô assistindo a série e agora tô jogando o game, né, vamos ver se mais pra frente faz sentido aí e tal. O jogo, o gráfico do game é da hora pra caramba e tal, os bosses são puta, mano, a direção artística desse game é inacreditável, mas os pontos negativos são esses que eu falei, tem pop-in, tem ghost-in, por hora os FPS, eles não se mantêm o tempo todo, tem quedas, peguei um bug, eu acho que o único bug que eu peguei, na verdade, até agora, foi um que o boneco ficou preso na parede, tá vendo aí, ele não conseguia descer de jeito nenhum, mas nada que a gente já não tenha visto, tá ligado, não é nada do tipo, putz, ó, não dá pra jogar por conta disso, né, texturas, o lance das texturas que estão demorando pra carregar, então assim, coloca na balança, tá, Calil, vale a pena tá comprando esse jogo agora, é como eu falei, eu ainda tô jogando o game, comecei, seria muito drástico falar assim, compra ou não compra, saca, mas pega bem essas informações que eu tô te falando, e veja quais delas agora te incomoda, de tudo que eu falei, são coisas que você releva, ah, Calil, sim, relevo, os caras vão meter atualizações, vai melhorar, não, então beleza, se for coisas do tipo, não, Calil, eu acho que ainda não tá na hora, tal, então, show de bola, espera um pouco, eu acho que vai ter, né, atualizações, eu não sei se esse game, ele já veio com Day One, ou não, né, mas provavelmente vai ter mais atualizações aí, mexendo nesse lance de performance e otimização, tá, ele não está completamente bem otimizado, isso é um fato, beleza, beleza, se você quer jogar um game 100% otimizado, e essa deveria ser, né, a realidade de todos os jogos no lançamento, a gente sabe que não é, não é o Black Myth agora, beleza, espera mais um pouquinho, o jogo, ele é pesado, ele é pesado nos consoles também, não só no PC, tem problemas de renderização, e essas coisas todas que eu falei, FPS instável e tal, então assim, se você acha que, Calil, isso me incomoda, então cara, tranquilo, espera um pouquinho, espera um pouquinho, que daqui a alguns dias, algumas semanas, eu acredito que o jogo, ele vai estar muito melhor, cara, ele está quase lá, sabe, ele está, eu sinto que ele está quase lá, mas ainda não está lá, entendeu, dá uma olhada na live, dá uma olhada nos demais conteúdos, tá, se você acha que é para você, mete bronca, caso não, espera um pouquinho, eu acho que já já, ele vai estar bem otimizado, do jeito que você merece, e que faça mais sentido, os seus 300 reais, porque 300 reais, é dinheiro, né, e vai que você pega agora, e você se sente incomodado, por essas coisas, tal, eu só joguei, 5 horas, eu não faço ideia, de como são, as demais horas do game, vai que as demais, está ainda mais problemáticas, cai ainda mais FPS, as texturas demoram ainda mais, para aparecer, e tal, aí, é ruim, né, galera, é isso, eu vou terminando por aqui, já me estendi demais, era só umas primeiras impressões mesmo, agora, olha só, já, está amanhecendo aqui, né, eu tenho um compromisso agora, mais tarde, eu vou estar aparecendo para cá, vou estar continuando a live, você vai estar acompanhando, e comenta aí, cara, você que já está jogando game no console, como é que está? como é que está a experiência para você? Quais são os seus pontos positivos, e quais são os seus pontos negativos? É importantíssimo que você comente aqui, porque o seu comentário pode influenciar outras pessoas, a adquirir, ou não, o game agora, eu esperaria mais um pouquinho, beleza? mas quem já comprou, compartilhe da sua experiência, você que está jogando no PC, embora essa aqui seja uma preview, de alguém que está jogando no console, né, comenta também, eu tenho certeza que tem muita gente aqui, que está aguardando essa informação, para comprar no PC, fala, como é que está o jogo aí, como é que está a sua experiência, tá bom? Vamos compartilhar isso aí, formar a nossa rede do bem, e qualquer dúvida que vocês forem tendo, comenta aí, por hora eu estou gostando, fora essas ressalvas, eu estou achando um jogão, a gente vai comentando mais, conforme eu for jogando, e é isso aí galera, logo mais tem live, todos estão convidados, valeu, e é nóis. E é nóis. E é nóis.